Olá a todos e bem-vindos a nossa aula de língua inglesa Olá a todos e bem-vindos a nossa aula de língua inglesa O pronome objeto eu vou falar de forma bem simples e as dúvidas que vocês tiverem sobre isso a gente tira na nossa videoconferência Mas olha só, quando a gente fala de pronomes objetos é porque eles são usados pelo verbo principal Na verdade eles sofrem a ação do verbo principal Como assim? Ainda não entendi Eu faço a ação sobre alguma coisa Essa alguma coisa que recebe a ação do verbo feita por alguém é o que nós chamamos de objeto Certo? Se eu digo bem assim Eu amo fulana Fulana está sendo objeto porque ela está recebendo a ação de ser amada por mim Certo? Eu sou o sujeito que faço a ação A ação é o verbo e o objeto é a coisa ou a pessoa que recebe a ação De uma forma bem simples o objeto pronal é isso Ok? E quais são as tabelinhas de objeto pronal que nós temos? Deixa eu ver se dá Não dá Mas nós temos a tabelinha de pronomes e objetos que são Me, him, you, it, them, us Certo? Eu vou mandar para vocês direitinho Mas é isso, nós temos Me, you, him, her, it, it, you, them e us Certo? São esses os pronomes e objetos Você tem que ter cuidado para quem você está se referindo Certo? Porque se você estiver se referindo a we, que somos nós Você vai usar o objeto pronal us Se você está se referindo a mim como objeto Você vai usar me e não I Ok? Então tipo I love, she loves me Ela me ama, she loves me Ela me ama Ok? Eu não posso usar she loves I Ela ama eu Ou então she loves he Não, tem que usar she loves him Ok? E qual a diferença entre um sujeito e um objeto? Imagina aqui um verbo na frase O que vier antes do verbo é um sujeito O que vier depois do verbo é um objeto Fácil, né? Diga aí Então é isso aí Então nós temos essa explicação aqui de uma forma bem sucinta Certo? Na videoconferência eu explico bem melhor para vocês Verbal language and non-verbal language Então linguagem verbal e não verbal O que é isso? Linguagem verbal é quando você fala ou escreve E linguagem não verbal é aquilo que você vê Certo? E que dá, passa um sentido para você Linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala Como meio de comunicação Quando conversamos com alguém Ou quando lemos um jornal Estamos utilizando a palavra como código Certo? Olha só principalmente os poemas aqui Temos um exemplo aqui do poema de William Shakespeare Love me or hate me Both are in my favor If you love me, I'll always be in your heart If you hate me, I'll always be in your mind Olha só, achei bem profundo agora Me ame ou me odeie Ambos estão ao meu favor Se você me amar, eu sempre estarei no seu coração Se você me odiar, eu sempre estarei na sua mente Frau A linguagem não verbal utiliza placas, figuras e símbolos Para transmitir sua mensagem Observe Então geralmente você tem placa Coisa de trânsito, placa de trânsito Comerciais e por aí vai Certo? Tudo isso para passar uma mensagem A mensagem que você quer Não verbalizada Ou seja, com não escrita É isso mesmo Por exemplo, olha só essa placa aqui De não usar o celular E aqui é a placa do banheiro Geralmente essas placas São placas de Informação Elas podem vir na forma imperativa Certo? Por exemplo Não use o celular Don't use your cell phone Ok? A linguagem verbal e não verbal Podem acontecer ao mesmo tempo Ou seja, palavras escritas e imagens Podem aparecer simultaneamente Certo? Lembrem-se disso Como no anúncio e na placa Que vimos anteriormente Esses dois casos são A linguagem não verbal Porque não tem nada escrito Neste caso nós temos Linguagem verbal e não verbal Ok? Porque nós temos Tanto a parte visual Quanto a parte escrita E neste caso Do poema Nós temos A linguagem verbal Porque é somente escrita Ok? Preposições de lugar Nossa Eu adoro esse assunto Porque é muito massa Olha só Take a look at the on Where is it? Então dê uma olhada assim Na coruja Onde é que ela está? Então nós temos a preposição Behind Vamos começar por O que é preposição Certo? Preposição de lugar É aquilo que dá Que diz onde é que você está Certo? Só por essa palavrinha Ela dá o sentido De onde você está Ou como você está Certo? Se você está fazendo Algum movimento Porque as preposições De lugar Elas também Elas podem indicar Que você está no lugar Fazendo um movimento Que é o caso Por exemplo De up, down, across Over, past Certo? Into, out Into, out of, onto e of Certo? Então voltando aqui Vocês tem a de lugar Que é Behind Que é atrás On Sobre Ou em cima De algum lugar Under Você tem Abaixo Certo? Next to Ao lado In front of Em frente Between Entre Mas tem que lembrar Que between É entre duas coisas Around É ao redor E through É através Certo? Nós temos vários exemplos aí Por exemplo The book is on the table O livro está Sobre a mesa Deixa eu ver Through O livro da O filme da Alice Através do espelho Nós temos Alice Through The mirror Então Alice Através do espelho Ok? Nós temos aqui também Uma preposição Que dá sentido De De lugar Mas ela também Dá um sentido De que você está Se movimentando Naquele lugar Nós temos Por exemplo Over Que é você Passar sobre Alguma coisa Não é à toa Que você tem Somewhere Over the rainbow Com a música Do Mágico de Oz Aquela musiquinha Somewhere Over the rainbow Então você tem Algum lugar Depois Do arco-íris Ou acima Do arco-íris Ou seja Quando você Passar por ele Certo? Past É você Passar Por algum lugar Up É o movimento De subir Down É o movimento De descer Across É quando você Quer atravessar Alguma coisa Certo? Across the street Into É quando você Está entrando nele In É dentro E into É quando você Está entrando Você está no movimento De entrar Out of É você sair Certo? Por exemplo Out of my mind Você sair da minha cabeça Out of my mind Ok? On to Into Você tem entrada E on to É o movimento De subir Certo? Se in É dentro Nós temos o Into O movimento De entrar Então on Que é sobre É o movimento De subir Certo? Of É o movimento De você ir embora Não é à toa Que você tem Get off Certo? Que é tipo Você sair ou ir embora Out of my mind Como o exemplo aqui Só que com off Certo? Get off Get away Por aí Of É nesse sentido De você ir embora Ou sair de perto Daquele local Que você está Around É ao redor Certo? Vocês Around Around Circle around Você circular ao redor De alguma coisa Among Olha só Queria que vocês Prestassem atenção Nessa parte Entre a diferença Entre among E between Certo? Nós temos among Que é Entre Só que várias coisas Entre várias coisas E nós temos between Que é entre duas coisas somente Among Entre várias coisas Between Entre duas coisas somente Opposite Ok? É um pouco complicado Porque Opposite parece bastante Com in front of Que é em frente Mas é o seguinte Se você ver A sua amiga Do outro lado da estrada Ela está de frente Com você As duas estão de frente Mas tem alguma coisa No meio Ou está do outro lado Da rua Você está Opposite Ok? Então Opposite é quando Você está de outro lado De algum local Ok? Pessoal Olha só Eu vou deixar Para falar De future Com eu E going to Na nossa Videoconferência Certo? Porque são assuntos Simples E para não se Prologar muito Nesse vídeo Melhor A gente falar Um pouco Melhor Na nossa Videoconferência Tá certo? Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Façam as atividades Se vocês puderem As atividades Do Pouring to Practice De Colocando em Prática E é isso aí A gente se vê Na nossa Videoconferência Espero que vocês Tenham gostado É isso aí Bye bye Bye